Quem fomos nós, palhaços sem fantasia noção? Na busca do amor que outrora se perdeu, no descompasso que se deu, no carnaval da desilusão? Quem somos nós? Amores errantes perdidos em nós dois Os mascarados coliares no talvez, entre lanças, marchinhas, martinês, memórias do tempo que se foi E eu aqui a vagar, me errou a juntar, fantasia que espalhas em vão A melodia perdida nos brecos, nas trilhas, caminhos da encobrição Quem fomos nós? Palhaços sem fantasia noção? Na busca do amor que outrora se perdeu, no descompasso que se deu, no carnaval da desilusão? Quem somos nós? Amores errantes perdidos em nós dois Os mascarados coliares no talvez, entre lanças, marchinhas, martinês, memórias do tempo que se foi E eu aqui a vagar, me errou a captar, fantasia que espalhas no ar Na esperança inocente, que um dia não tarde, a gente vai ser feliz Eu acho que a gente vai ser feliz Obrigada.